Pra quem clicou nesse vídeo sem saber quem é a Karol, basicamente a Karol é minha namorida. Porque a gente já mora junto há um bom tempo, a gente já vive vida de casado, mesmo a gente não tendo casado ainda. E ela... Muitos podem conhecer ela como a risada de fundo dos memes. A pessoa que fica rindo nos memes comigo, a pessoa que aparece pra fazer um comentário do nada, é ela. Que ela fica aqui do meu lado. É, ela é meu Kotaka. Eu sou o Michael Kister, ela é o Kotaka. E ela está de aniversário hoje. Por isso que o vídeo é exclusivamente sobre o aniversário dela. Já deixa o comentário aí com parabéns pra ela e bora. Eu abri esse chat aqui. Tu que vai ler, né? Oi? Tu que vai ler. Eu que vou ler? É. Eu que tenho que ler? Sim, por isso não eu vou fazer voz. Ah, então tá bom. Eu fui lendo pra amanhã. Aqui eu mandei pra postar as coisas. Já começa com... Carolzinha, parabéns pra ti. Muita paz e saúde. Eu te adoro, seu trabalho é incrível. Você sempre vai ajudar nas coisas e sou muito grato por tudo. Espero que curta o seu dia e que venha mais Telecurso 2000 pra gente. Teve uma calca que eu tava com o Pamonha e outras pessoas. E ele mandou um... Ah, o cara tentando ensinar como é que botava Minecraft. E aí, falando umas coisas nada a ver. Aí o Pamonha, isso aí, guri. Manda o Telecurso 2000 pra gente. Guri, eu comecei a rir. Eu não consegui parar. E toda vez que ele fala Telecurso 2000... É isso. Nem sei se deu pra entender, porque, né? Esse é o aniversário, Carol. Mano, eu tenho muita coisa pra falar pra você. Você é uma pessoa incrível. Ainda me lembro da nossa primeira conversa. Você sempre me apoiou em tudo que faça. E se minha arte está assim hoje, é por sua causa. Você é incrível. Eu tenho uma bondade incomparável. Eu não sei tão nho-nho-nho que eu quis te guardar num potinho de verdade. Te amo, gatinha. Aproveita seu dia e se diverte. Brilha mais do que você já brilha normalmente. Não pode falar essas coisas, não, porque eu choro. Ah, level up. Level up. 30 mil. 30 mil leves. Coisa boa. Deixa eu manter a minha pose de malvadona. É isso, né? É bom que a gente é muito preguiçoso pra criar idade, né? Do nada vira 30 mil. Eu 2.400. Ah, 30 mil eu acho uma boa idade. Porque, né? Muito bom, muito bom. Nunca idade quebrada, né? Ninguém nunca tá fazendo, sei lá, 2.735 anos. Ninguém tá fazendo isso. Nunca. Pode ver que nenhum vituber tá fazendo essa idade. Ah, ano que vem o outro tá fazendo 30 mil e... Ah, bom. Parabéns, Carol. Feliz aniversário. Queria agradecer você, moça, por tudo que fez por nós, de como cuidou da gente. Sempre entregou felicidade pra todos nós. Eu sei que tem muitas pessoas que amam você e amam o seu trabalho. Eu desejo o melhor pra você e que continue trabalhando com o que você gosta de fazer. Amo muito você, moça, que aproveita o seu joguinho novo. A gente deu um joguinho? Que joguinho que a gente deu? Agora eu não vou lembrar o nome. Last Hope é algo. Viu como ela gostou do presente? Cara, eu não gravo o nome do jogo. Falou a pessoa que esquece as coisas. Eu postei no meu Twitter, dá licença. Ah, tô brincando, tá? É difícil lembrar o nome dos jogos também. Eu nem lembro o nome daquele joguinho de aranha que eu ganhei. Qual que é o nome dele mesmo? Oi? Aquele da aranhinha. Que em português se chama aranhinha. Ah, é Eternal Hope. Viu? Foi quase. Eu falei Last Hope e era Eternal. É isso. Eu lembro que eu ganhei do Per, do jogo da aranhinha. Mas eu não lembro o nome dele em inglês. Webbit. Isso aí. Webbit. Esse mesmo. Parabéns, Carol. Feliz aniversário. Você é uma pessoa maravilhosa que brilha mais que as milhões de estrelas do céu. Estão me botando muita coisa boa aí. Olha só. Uma pessoa criativa e que sempre dá o seu melhor em tudo que faz. Sempre buscando o melhor nos desenhos que, inclusive, são incríveis. Você é uma das minhas melhores inspirações pra mim. Espero que possamos passar cada vez mais momentos juntas. E obrigado por ter entrado na minha vida. Infelizmente não vou poder te dar algo muito grande, mas te darei um desenho que fiz de coração. Ai, olha eu. Que bonita. A Carol tá com um design novo. Pra quem não tinha visto ainda, postou lá no Twitter dela. Meu designer pode estar mais bruxo e mais slime. Obrigada, Ana. Eu nem expliquei no início do vídeo quem é você. Explica no final e o Gaba bota no início. Eu vou explicar no final. É verdade. Explica no final e o Gaba bota no início. O Gaba também me deu um presentinho. Fiquei feliz. Verdade. É que tem gente que assiste meus vídeos que não sabe quem é você. Parabéns. Tem que assistir o vídeo de memes pra saber quem é você. Não, eu geralmente pergunto. Peraí, eu dou a gente namora? É isso, né? Parabéns, Carol. Carolzinha que a gente adora. Feliz aniversário e muitos anos de vida pra você. Tudo que você fez aqui me animou muito. Sua presença é maravilhosa. Feliz aniversário. Vocês parem que eu vou me achar, gente. Vou ficar nojenta. Fez aniversário da Mico. Fez aniversário da Carol. Mais horas passadas. Continuando a gente com sua risada de fundo. Nunca ri. Mentira. Nunca ri. Boa tarde. Vocês estão tendo um ótimo aniversário. Bora tomar uma. Não vou, não. Ô, BCB. Fez aniversário, Carol. Que você continue ser essa pessoa incrível. Que você alegra. Que você é. Que alegra meu dia. E também muitos anos de vida pra você. Já viveu trinta mil já. Vai viver muito ainda. Vou viver bastante. Parabéns, seis aniversário. Você é uma pessoa incrível. Sempre animando as lives. Principalmente na parte dos memes. Espero que você continue sendo a artista incrível que você é. E evolua cada vez mais. Parabéns, Carol. Tudo de bom pra você. Fez aniversário, Carol. Adoramos você e suas artes. Continua sempre sendo essa pessoa sorridente. E maravilhosa que você é. Esse ano seja uma ano incrível demais pra você. Um abraço pra você. E muitos anos de vida. Cabeça da Jazz. Eu tô rindo muito de... Não é a Jazz. Não, o cara tinha do Brasilinho. Ai, eu disse careca. Parabéns, Carol. O pessoal te adora. Faz aniversário e continua sendo a pessoa que você é. Alegrando as pessoas sendo essa pessoa sorridente. A gente te adora muitíssimo. Um abraço. E aí, obrigada. Feliz cumpleanos, Carol. Eu não sou muito de palavras, mas que tenha não apenas uma, mas vários cúmplis maravilhosos. Cheio de energia e alegria pra nossa querida bruxa. Pode ser uma energia e a pessoa. Slime. Hiena no fundo das lives de memes. Beijinho. O resto da roupa deve ter que fazer de cabeça. Desculpa se ficou estranho. Ah, ficou bonitinho. Gostei dessa relação da roupa. Ai, que bonitinho. Eu gostei. Agora vai ser canon também. Ela tem várias roupas. Nunca deixe a Desson reír e nos ilumine lá a vida a ela. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos der vida. Com quem será, com quem será que a Carol vai se casar? Vai depender, vai depender. Se o Dante e as suas sete pernas vão querer. Quê? Sete pernas? Eu só tenho duas. E seis braços. E aí, por si, você vai querendo. Ah, eu não sei. Vou pensar. Já pensei, quero. Aproveite muito seus 30 mil aninhos. Eu já quase agradeci pela Carol. Tu que tem que agradecer. Tu que tem que ser os obrigados. Você tá tão acostumado a agradecer. Eu sou acostumado a agradecer muito. Paz o aniversário, Carol. Muitas felicidades pra você. Parabéns, Carol. Muitos anos de vida e sucesso. Espero que curta muito esse aniversário, porque você merece demais. Te amamos muito. Você já viu inteiro. Ah, por... Capibara Solar, Ricardo. Obrigada pelo desenho, tá lindo. Mas o nome ali em cima me quebrou. Ah, o Zongli com Mora. Não, em cima, né? Ah, o Capibara? Ah, bom. O Zongli com Mora eu conheço. Ele é nenenzão. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Amo ouvir as suas risadas e o que você fala nas lives. Ótimo aniversário pra você e muita felicidade. Obrigada, tá aqui. Parabéns, Carol. Amo ouvir as suas risadas e o que você fala nas lives. Ótimo aniversário pra você e muita felicidade. Pelos 30 mil anos, Carol. Você é muito fofa e engraçada. Nós do chat te amamos. Sou apaixonada pelos seus desenhos. Eles são muito lindos e você é um artista incrível. Tudo de bom pra você. Carol, meus humildes, parabéns. Você é uma ótima pessoa que merece o mundo. Vai haver uma live com você participando do fundo. É muito bom. Você faz toda a diferença. Os memes não são engraçados se não tiver sua risada. Nem nesse menos de um ano que eu assisti na Albaco, o Dante, eu apeguei exclusivamente a você e o Dante. Vocês se merecem muito. São os amores de pessoas. Eu quero que sua vida seja a mais perfeita do mundo, que você continue a fazer seus desenhos incríveis e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Feliz aniversário, Carol. Você merece o mundo. Muito obrigada. Lógico que a vida dela vai ser perfeita. Porque eu tô com você. Viu? Viu? Aprende rápido. Fábio, obrigado pelo Sabe. Nossa, a pessoa... Né? Nem se acha. Feliz aniversário, Carol. Isso aí é autoestima. É coisa que eu não tenho de sempre. Tem que aproveitar quando eu tenho. Feliz aniversário, Carol. Que Deus te dê saúde e que um dia você domine o mundo. Feliz aniversário, Carol. Obrigado. Obrigado por fazer os memes ruins ficarem bons com sua risada. Poxa. Feliz aniversário, Carol. Feliz aniversário, Carol. Feliz aniversário que você tem um ano de muita saúde e felicidade. Adoro suas risadas. Adoro seus memes. Minha risada é marca registrada. E esse Ctrl-C, Ctrl-V aqui? Né? E esse Ctrl-C, Ctrl-V aqui dos dois? Vamos fazer... Não, podiam pelo menos ter tirado um rostinho. É, podia ter disfarçado, né? Botado mais emote. Tirado uma vírgula. Fez aniversário, Carol. Fiz essa arte pensando em uma roupa chique pra Nixie. Com ideias redondas em slime. Nixie Loura Suprema. Inclusive, Carol, que design novo é esse que eu não fiquei sabendo? É, foi muito em cima da hora. É que ela ainda nem postou completo. Eu tava preparando um presente pra ela. Preciso do design novo também. Nem tá completo ainda. Obrigada, Beli. E eu amei o desenho da Nixie. Obrigado. Eu gosto da Nixie ainda. Fez aniversário, Deusa. É direto do seu servo. Você já viu outra que eu fiz. Aqui, ó. Que lindo. Nossa, e a pessoa acertou que eu pinto a unha uma de cada cor. Ó, bonito. Bonito, bonito, bonito. Quanto mais com o gorro, melhor. Fez aniversário, Carol. Muitas felicidades pra você e sucesso pra suas áreas. Você é uma ótima pessoa que me fazia muito com a sua risada contagiente. Eu diria que é a melhor risada que eu já ouvi. Amamos você. Espero que aproveite o seu dia. Obrigado por fazer o Dante um chat feliz. Fazer uma live de 12 horas. A cada donante eu dou uma risada. É isso, né? Farmando. É isso. Eu vou fazer de graça, mano. Farm automática de dinheiro. Fez aniversário, Carol. Continue deixando o chat muito feliz. Obrigada. Parabéns, Carol. Felicidades, muitas risadas e saúde também. E muitas gemas. É. Fez aniversário, Carol. Se não fosse por você, os memes teriam bem menos graça. Muita felicidade e paz para todos os seus anos. Eu salvo os seus memes. Salvo os memes. Fez aniversário, Carol. Não tive tempo pra um desenho elaborado. Você me inspira muito nos meus desenhos. Te amamos. Ah, obrigada. Que bonitinho. Fez aniversário, Carol. Ó, ó você aí. Eu nova. Oi, oi. Sei que viu no Twitter. Mas de novo, meus parabéns, Carol. Pra não ficar repetitivo, tenho um presentinho extra pra ti. Por favor, não me banhe. É apenas uma brincadeira. Ah. Que bonitinho. Nossa, a Jack manda muito. Eu estou ali. Tem um Dantezinho. Tem um Dottori. Muito bom. Qual é o extra? Eu estou em Dottori. É isso, né? Ainda bem que eu sou slime, que eu nunca vou ficar enrugada. Vocês percebem que eu morri nesse meio tempo, né? Sim. Porque o Dottori continua ali, o Black Dottori e o meu sumiram. Eu insta-morri nesse meio tempo. É quem manda. Já sabemos que vai morrer mais cedo. Eu estou em Dottori. Eu sou a Madame Ping. É a Madame Ping. Ah, eu gostei. É isso. Não, chat. Eu virei Júpiter ali atrás. Olha eu ali atrás. Não é Saturno? Não entraremos nessa discussão, tá? Por favor. Você está atrasado, Carol. Esqueci de fazer a chifrinha live. Já começou. Por que tem um desenho? Por que... Por que... Quê? Não sei. É você. Então. Feliz aniversário adiantadíssimo, Dani. O aniversário da Carol e eu que ganhei desenho. Eu não entendi. Obrigado. Eu não entendi. Esqueci de fazer o chifrinho. Obrigado, Xananai. Que chifre? Eu não tenho chifre. Ai. Feliz aniversário, Carol. Que tenha o próximo ano ao lado do nosso morcego-ranha favorito. Que o doutor ele virei personagem jogável. Que o Dante lhe dê um presente bom. Com o tanto de membro e sub que já dei a ele. Olha aí. Olha aí. Obrigado, Chase. Chase, você tem que me mandar a sua... Manda aí pra insistir, Chase. Ô, Chase, manda um exemplo do seu OC, pô. Se tu não tiver OC, manda como é que você quer pra Carol fazer. Pra você ficar aqui. Inclusive, tadinha da Missa, que ela tá num canto desfavorável. Deixa eu botar ela do outro lado. Parabéns, Carol. Aproveite bastante esse dia. Ele é todo seu. Eu já mandei no Twitter, mas essa data merece todo amor possível. Feliz aniversário, Carolzinha. 30 mil aninhos, nem nada comparado a toda felicidade e amorzinho que você merece. Te assistiu junto com o Dante. Sempre foi divertido demais. Pra mim, e não tenho como desajudar nada além das melhores coisas que já existem. Eee, obrigada, Mico. Olha aí. Feliz aniversário, Carol. Parabéns seus 60 anos de vida, Carol. A pessoa errou um pouquinho, assim. Oi, bruxinha velha e idosa de 30 mil anos. Desejo um feliz aniversário. Te acompanho bastante lá no Twitter e realmente adoro demais. Mas eu interajo muito lá. Enfim, espero que seus próximos milhares de anos sejam repletos de saúde e felicidade. Feliz aniversário, Carol. Que seu dia seja incrível igual a você. Desijo tudo de bom. Ó. Feliz aniversário. Ai, meu amor. Que bonitinho. Eu sou muito linda, né? Chate, olha só. Não tive muito tempo pra fazer algo bem feito, mas não queria que o dia ficasse em vão. Suas artes são incríveis e você sempre anima mais as lives do Dante. Sem você seria tudo bem diferente. Aproveita os presentinhos do server. Você merece. Carol! Eu amei. Que mentira. Ah, fofo. Olha o Kron se espreguiçando. Sim. E pensar que ele é meu mestre. Feliz Natal, Carol. Eu te desejo tudo de bom e do melhor. Que? O que? Obrigada. Feliz Natal. Super atrasado. Ou atrasado. Eu não sei. Essa vida seria plena por sorte. Você merece o mundo, mas o mundo não merece você. Espero que tenha um dia maravilhoso e que nada aconteça hoje. Vou seguir. Espero que tenha um dia maravilhoso e que nada aconteça hoje. Tadinho. Sinistro, hein? Deixa a agrião. Boa César, se divirta. Pois não sei se estando felizes, eu estarei felizes. Observação. É o chat na cabeça da Carol, não o Dutty. A personagem lá no cano está bem feita. Oh, o chat na minha cabeça. É, eu percebo que é o chat porque o chat só tem quatro olhos. Só tem quatro olhinhas pretas. É, os olhos dele são só pretinhos. Oh, que bonitinho. Fofo, fofo. Eu amei. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol. Eu sei que o aniversário é seu, porém eu vou pedir para que abra o teu servidor às 20 horas. Por quê? Sou surpresa. Fez aniversário, Carol. Hoje é seu aniversário e o meu aniversário também. Olha aí. Fez aniversário ou sempre emojema? Fez aniversário. Fez aniversário, Carol. Fez aniversário, Carol. Não conheço você pelo chat, mas amo suas risadas nos memes. Obrigado por alegar o nosso dia que você usa as redes. Você não conhece ela pelo chat porque ela nunca está no chat. É, eu estou fazendo as minhas coisas, né? Eu trabalho também. Olha só. Fez aniversário, Carol. Fez aniversário, Carol. Fez aniversário, Carol. Só posso dizer parabéns, Carol, porque eu não sou ninguém por aqui. Não, você não é ninguém. Você é o Vegeta grávido. Ser o Vegeta grávido é algo, tá? Os nomes desse pessoal é incrível. Tá bom, não é ninguém, não. Você é o próprio. Olha a Meili aí no chat. Oi, Meili. Oi. Fez aniversário, Carol. Fez aniversário, Carol. Só meio que receita na canal do Dan. Não precisa ter ouvido, Kiri. Mas pelo chat da Roxinha e por subs do Discord, te conheci um pouco melhor. Eu sei que você é uma pessoa incrível. Aproveita seu nível. Obrigada. Fez aniversário, Carol. Amo sua risada e sua companhia na live dos vídeos. Se cuida, hein? Fez aniversário, Carol. Eu te faria um desenho, mas não tenho como agora. Não tem problema, não. Parabéns, sua linda. Amo sua companhia nas lives. Vou ficar devendo um desenho pra você, pois não estou em casa. E eu vou cobrar, hein? Happy birthday, aniversário. Agora estou dripada. É isso, né? Só falta um óculos. É isso, né? Óculos bem Juliette. A pessoa se deu o trabalho de catar no Twitter da Carol Marte dela. Antiga, vou dizer. Essa é antiga, tá? Não é tão recente. Só pra tacar a face do homem na cara. Faltou um Juliette. Ai, meu Deus. Incrível. Olá, Carolzinha. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso e esteja tendo uma noite maravilhosa. Fez aniversário, minha bruxinha slime favorita. Obrigado por ser uma grande inspiração de artista pra mim. Você é incrível, fofa e perfeita. Bom, acabei fazendo esse desenho na pressa, porque o touch do meu celular estava estragando. E só consegui consertar ontem. Hoje eu tinha bastante coisa pra fazer. Fez aniversário, Carol, a melhor mamãe slime do Brasil. É engraçado que eu entendi. O touch no meu celular estava estragando. Tadinha do touch. Carol é minha slime favorita, ao contrário de um clique baitoso. Carpeitoso. Farpas. Você vai me fazer. Farpas. Você tem problema com o Aymer. Você pare. Você pare. Que Aymer. Ela está falando do Notícias VTuber. Do senhor Notícias VTuber. Ele é um slime. Ela me deu parabéns falando assim. Ouviu o Aymer. Ouviu. Ai, meu Deus. E aí, obrigada pelo feliz aniversário. Fez aniversário, Carolzinha. Minha amiga Júlia desejando feliz aniversário pra Carol e o aniversário que ela faz. Olha aí. Um desenho que ela fez. Ah, obrigada. Olha, o meu bolo parece Minecraft. É bolo de Minecraft. Quando é que você vai jogar Minecraft? Quando eu puder. Ares? Você por aqui, Ares? Ah, a Meiling e a Ares são mais... Desculpa fazer teu modelo novo. É que a arte já estava pronta antes. Mas, de qualquer forma, fez aniversário, Carol. Meus parabéns. Eu falei que não tinha problema vocês continuarem fazendo a Tinga. Feliz aniversário, Carolzinha. Muitos anos de vida pra você. Parabéns, Carol. Queria ter feito algo melhor, mas só na correria. Tá me levantando. Qual é a altura da Nixie mesmo? A Nixie tem um metro e quarenta. Essa aí tem um e setenta. Ah, bom. Tá. Essa aí tem um e setenta. Tá, menos... Que bom. Não vai ser mais uma pessoa da minha cintura, assim. É o de baixo agora. Fez aniversário, Carol. Me desculpa, eu estava meio ocupado. Não consegui fazer um desenho descendente. Um desenho descendente. Mas e um ascendente? Você conseguiu? Então, hoje eu vou apenas te desejar um feliz aniversário. Algum dia eu vou querer fazer uma competição de desenho com você. Se prepara. Ih, socorro. Vou fugir. Lembrando que eu não sou ninguém, tá? Pra questionar... Pra questionar um erro gramatical que provavelmente foi feito pelo corretor. Na real, ninguém é capaz de questionar isso. Porque não é errado. Porque eu erro na fala e nem percebo. E não tem corretor de fala. Parabéns, Carol. Que seu dia tenha sido especial como você é. E que você seja certa. E que você está certa. Bolo de abacaxi e morango é bom. É muito bom. Ah, eu diria que... Ah, não. Você não disse nada. Eu diria que ele é bom. A parte do morango. A parte do morango. É o infeliz dia do bobo, Carol. O infeliz dia do bobo. O infeliz dia do bolo. Believe in Carol Lilian Supremacy. Não, isso aí tem no server lá, né? Conheci você há pouco tempo com as lives do Dite. Mas desde a primeira vez eu te adorei. Continue sendo maravilhosa do jeito que sempre foi. Beijo. Beijo. Vim, né? Fez aniversário. Muitas felicidades. Parabéns, Carol. Fez aniversário, Carol. Desejo saúde e muitos anos de vida pra você. Yay! Irei te dar um litro de presente. Mas como eu sou pobre, tem quase certeza que vai demorar. Meu Deus. Meu Deus. Ellie! Obrigado pelos 10 contos, Ellie. Feliz aniversário, Carol. Obrigada por alegrar e dar mais cor aos nossos dias. Que venham mais 30 mil. Obrigado, obrigado. Que venham mais 30 mil. Não acredito que acabei a tempo. Artizinha pra nossa slime favorita. Te amamos um montão. Te adivino muito como artista. E como essa pessoa maravilhosa que você é. Ih, que bonita. Nossa, aí, ó. Tá cheia de artizinha agora, aí, ó. Nossa, e sai um monte de coisa. Cheia de artizinha. Fez aniversário, Carol. Só que todos os dias sejam bons pra você. E simplesmente admiro muito. Beijos, Carol. Eu e você. Cadê minhas flores, Dani? Meilingue! G-O-T-O-S-O. Caraca, Meilingue, obrigado pelos 20 conto, Carol. Compra docinho gotoso. Vou comprar docinho, docinho. Meili, Meili, Meili. Obrigada, Meili. Provavelmente na quinta-feira. Eu não sei. Quinta ou terça. Não sei, esse homem tá cheio de coisa. É, a gente vai ter que ser um desses dias. Um giro. Eu vou encomendar sushizinho pra ela. Ó, ó, ó. A comida que só se come em ocasiões ultra especiais. E a gente não pode comemorar. Porque é caro pra caramba. Aí a gente pega lá a promoçãozada da quinta. Olha só, eu estou chique. Eu estou sentada no trono. E estou mandando. É chique, é chique. Tem que ser no dia da promoção. E só em ocasião especial, né? É só assim que a gente come. É caro pra caramba, mano. Tá louco. Faz aniversário de novo, Carol. Eu quase esqueci de mandar aqui. Aqui é a Lili, nossa deus slime. É o doutorê. Olha aí. Obrigada, Meili. É que no meu server eu não me tento. Doutorê. Faz dia do bolo, Carol. Adoro sua risada. Faço qualquer um que ri junto com você. É muito bom. Fiz dois exemplos porque fui descobrir que a Carol mudou de você só na sexta e eu já ter terminado o primeiro. Então eu fiz um extra. Meu Deus. Tadinha. O primeiro. Que lindo. E o segundo. Ah. Eu vou ver os dois. Estou nele? Ah. Ah. Que lindo. Olha aí. E olha o Kron tirando a fuga. Olha aí. Ai. HP, obrigado para os 100 vites. Eu adoro seus vídeos. Seja bem-vindo ou bem-vinda. E fico feliz que você gosta dos vídeos. Obrigado. A gente está comemorando aqui o aniversário da Carolzita. A risada de fundo dos memes, sabe? Sabe o que é que eu vou fazer? Como elas praticamente têm a mesma cor de olhos e de linguinha, qualquer coisa eu faço como é um slime e eu consigo fazer como se fosse a mesma pessoa se eu quiser. Mas não era a mesma pessoa? Não, não é. Eu achei que era a mesma pessoa. Você falou que slime muda? Slime muda. Mas eu... Por que você não faz assim, ó? Você chegou aos 30 mil anos, você chegou a um novo estágio de amadurecimento e trocou a sua aparência. E virou uma bruxa mais forte. Exato. Pronto, está aí. Viu? Eu sou muito bom criando Lori. Na real, meu Lori é diferente disso aí. Eu sou muito bom criando Lori. É que a outra é uma personagem de cómic. Agora não precisa. Agora já criei a Lori, já. Mas eu... Eu me basei no dito, Melin. É um dito, exatamente. Não, a desculpa... Na verdade, ela criou um slime exatamente para usar a desculpa que ela poderia mudar a aparência. Porque ela é indecisa com a aparência. Então pode esperar que daqui a um tempo pode ser que mude de novo. Não, essa aí eu gostei que ela está mais madura. Você falou a mesma coisa dessa quando você criou ela. Não, a Nix, ela tem uma cara mais infantil. Olha pra Nix. É. Também? Você fez ela com 1,40m? Não, ela tem uma cómica e ela não te conhece. Então o pessoal ia falar assim, como assim? Ela não conhece o Dante. Falta ser mensagem. Ih, ih. Se você era mais slime, então tá aí, ó. This is Elon Musk. Fez aniversário, Carol. Espero que o seu dia tenha sido muito feliz. Doutor e trite. Parabéns. Desenho de novo. E aí, sem Dante no desenho, sem cocô e peixe. Triste, eu sei. Não, tá lindo. Tem o Doutor e... Não botou a cómica e peixe. Já era. Não, tem a Doutor e no bolo e tem o Kron doido pra comer o bolo. Acabou a... Acabou toda a credibilidade. Eu amei. Principalmente quando o Doutor... Por que que tem uma Elza aqui atrás? Ah, eu não sei, mas assim... Let it go! Eu tô vendo a Elza aqui atrás. Muito bom. Parabéns, Carol. Tentou fazer o seu novo modelo. Muito obrigado por deixar meus dias mais largos com essa risada. Obrigada! E aqui, Carol, dá uma risada alta pro meu TCC. Desculpe. Você consegue fazer uma risada quando pedem pra tu fazer uma risada? Sim. A Ares, ela tava arrumando o meu Discord. E pra... Porque a minha risada não pega direito no Discord, nas collabs. Aí a Ares, vai, Dante, ri aí pra testar. E eu... Como é que eu vou... Como assim, ri? Não se pode só ri. Não, não, não. Me dá um motivo pra ri, Ares. Você nunca fez teatro. Você já... Fala alguma coisa engraçada pra mim. Você nunca fez teatro, você tem que aprender a... É, eu vou... É, o Adawai, tá ligado? Eu vou rir do nada. Mas é uma risada maligna. Aí é claramente uma risada forçada. É o que a Mayling falou ali, né? É Carol versus Dark May. Risadas malignas. Ah... Eu não consigo, eu não consigo fazer uma risada forçada, eu acho. E tem gente que diz que a minha risada, às vezes, é forçada, mano. Eu juro que é difícil pra mim fazer, mesmo se eu quisesse, viu? Parabéns, Carol. Seja muito feliz e hoje você pode ser normal como o Dr. Stan. Eu deixo. Feliz aniversário, Carol. Feliz aniversário, Carol. Eu queria fazer uma fanart pra você, mas hoje como começam as minhas aulas, então eu não consegui fazer algo. Tô com o bloqueio criativo. Desejo um feliz aniversário. Provavelmente você já comeu sushi quando estiver lendo isso. Não, vou comer ainda. Ainda não. É muito obrigada. Acho que tô atrasado. Desculpa pela arte não estar terminada. Eu não consegui por causa da escola. Prometo que vou terminar a arte e mandar enquanto antes. A escola ainda tá me atrapalhando, hein? Eu tô adorando sua linha. Ah, obrigado por usar as vídeos, HP. Obrigado. Fica feliz se você esteja gostando. Não tenha tanta coisa pra falar porque não conheço você além de ver por uma telinha. Mas, mesmo assim, você é uma das minhas maiores inspirações pra fazer arte. Não sou bom com palavras, me desculpe. Um dia eu vou voltar pra fazer live. Ah, olha aqui. Ai, que lindinho. Lindinho. Lindo, lindo, lindo. Eu sou muito bonita. Aqui está meu presente pra tu. Primeira arte da minha mesa digitalizadora. Olha aí. Olha só que honra. Ó, estreou a mesa. Todo dia alguém tá fazendo a primeira arte na mesa. Que isso? As vendas de mesa aumentaram, hein? Tem mesmo que aumentaram. Fez aniversário com o Carol. Fez aniversário com o Carol. Fez aniversário com o Carol. Pra você ter felicidade e saúde que seu dia ter sido maravilhoso. Você anima muito isso mesmo. Sem você, eles não teriam muita graça. Você anima bastante hoje todo mundo. Que continue sendo essa pessoa incrível que você é. Infelizmente, eu não tive tempo pra fazer um desenho. Ah, fez aniversário, Carol. Presentinho na Rilofo. Ai, que bonitinho. Nossa, nossa. Carol. Oi, Dante. Carol, chat. Fez aniversário que você tenha muita felicidade e saúde. Que esse dia se repita cada vez mais. Que você viva muito feliz ao lado do Dante. Que seu dia tenha sido maravilhoso. Aliás, eu amo sua risada de fundo dos memes. Nunca pare de ser essa pessoa maravilhosa. Parabéns, Carol. Demorei pra fazer arte, mas saiu. Desculpa se tiver algo errado. Não sabia você inteira. Que seu ano seja incrível. Tudo de bom. Ah, tá bonitinho. Tá certinho, pô. É. A partir daqui, a gente vai dar um corridãozinho nas últimas. A gente tá acabando, eu acho. Mas eu não sei. Peraí, deixa eu... Fecha os olhos, Carol. Fecha os olhos. A gente tá acabando já. Tá, pode abrir. E se o pessoal começar a postar mais coisas? Fez aniversário. Não sabia que seu aniversário era hoje. Aí não fiz um desenho, outra coisa. Sorry, mas muitas felicidades pra você. Não desculpa, tô brincando. Tá tudo bem, relato. Fez aniversário, Carol. Eu não consegui desenhar nada, infelizmente. Eu queria ter feito algo, mas ao voltar, infelizmente, eu não teve como. Espero que tenha aproveitado bem o seu dia. Eu não vou conseguir ver a live agora, mas espero que você esteja bem. Muito feliz. Eu vou ajudar a Carol ali, super. Fez aniversário pra nossa querida bruxinha Slime, Carol. Adoro suas visadas contagiantes, que melhora o dia e amo suas artes. Sua arte evoluiu muito desde que começou a desenhar os personagens de Genshin para os vídeos do Porão do Dante. Verdade. É. É. Eu tenho muito orgulho, viu? Tenho muito orgulho dela e tenho muito orgulho de ter incentivado essa pessoa que não sabia o que queria fazer da vida. Não sabia mesmo não, povo. O xaria é... Obrigado por você. Um feliz aniversário pra Carol, que nos contagia com um sorriso. Obrigado. Olha o desenho. Ai, que lindo. Nossos dois. Sim. Bom, o teu é pet, o meu é o meu mestre, então é complicado. E aí, ele vai falar... Ele fala. Ele vai falar o quê? Ele vai olhar pro Pelota e falar... Criatura inferior. E o Pelota só vai virar uma bola e vai sair voando. É, é bem isso. Tipo... É... O depressivo... O inteligente depressivo e o bobão animado, tá ligado? É, é bem isso. É basicamente isso. É que ele é meu chapéu e meu mestre de magia. Ele é mais velho que eu. É, é... É o... Ai, como é que é o... É o Kron. Não, é quando toca duas músicas, aquele meme. Eu esqueci qual é o meme. É o Kronk. É a Isma e o Kronk, exatamente. O Kronk. A Isma e o Kronk aqui, ó. É isso. É isso aí. Eu amei. Ai, muito bom. Muito bom. Desenha a tivinha da Carolzita pro aniversário dela. Você e o Dante foram pessoas muito importantes pra mim numa fase meio difícil da minha vida. Agradeço você por ser essa pessoa incrível que você é. Ai, bonitinho. Ai, amei. Ah, feliz aniversário. Que Deus te abençoe e que você, o Dante, seja muito feliz em suas vidas. Ah, trabalho impecável e maravilhoso. Amo muito você. Feliz aniversário. Que seja um aniversário ótimo pra você. Parabéns. Você é um artista incrível que merece muito amor. Acompanhar essa evolução foi o cativante. Olha só eu mudando. Ah. Ai, que bonitinho. Eu disse que evolui. Evoluiu. Feliz aniversário. Que essa noite do Dante Chat seja muito divertida. Que Deus te abençoe muito. Que você seja a pessoa maravilhosa que você é. Beijo pra melhor bruxinha slime. Amamos vocês e suas risadas. Bora tomar uma. Oh, não. Que você tenha muitas alegrias e vitórias. Muitas felicidades pra você. Eu tô sem criatividade, socorro. Você é incrível. Adoramos sua risada. Melhor muito mais a piada. Você é uma pessoa maravilhosa demais e linda. Saúde pra ti. Não acompanho muitas lives. Mas vejo muitos cortes. E espero que você tenha o melhor dia da sua vida. Todos nós te amamos. Eu já mandei no Twitter, mas mandarei aqui de novo. Feliz aniversário, Carol. Tem que mandar mãe. Oh, bonitinho. Fofo, chat. Sinceramente, eu não sou boa desenhar. Então decidi mostrar meu carinho por essa mensagem. Feliz aniversário. Que hoje é um dia maravilhoso pra você. Obrigado por ser a nossa mama esse tempo todo. Então, graças tudo de bom. Espero que eu continue sendo essa pessoa maravilhosa. Ih, eu vou chorar, gente. Vocês parem, eu não posso chorar. As pessoas continuaram postando. Sim, eu falei que... Vamos ver só os desenhos e as mensagens. Agora a Carol, ela vai ler depois. Ah, olha essa aqui. Estou muito chique, muito sexy também. Olha. Casada? Contigo. Aqui, desenho da Luma. Que bonitinho. Que bonitinho. Muitos desenhos, muitos desenhos. Esse aqui. Eu fui no... No caderno. No caderno. Olha, está a versão nova ainda com o Chrome. Aqui tem alguém desenhando. Aqui tem alguém desenhando. Olha, vai ser alguma coisa. Não entendi. Quero a opinião dela no meu avatar. Está bonito. Todo mundo ama um Catboy. Eu não sei se eu quero baixar isso aqui não. Criar. Tira um print e manda, por favor. Quero ver a reação do Dante. Ué. É que você está lá, tá? Ah. É, para ser a sua reação. Aí, ó. Olha, tem um doutor no bolo. Fofo, fofo. Eu amei. Muito bonitinho. Bom, é... Eu não vou falar nada. Você que vai falar. Vai. Ah, eu fiquei muito feliz, Cat. Porque eu não esperava todo esse amor e carinho. Eu não sou uma pessoa que está muito acostumada com isso. Mesmo sendo desse meio jeito maluquinho meu. Mas eu não sou muito acostumada com todo esse carinho. Eu sou uma pessoa mais fechada. Então, muito obrigada por te tornar esse dia tão especial. E eu não vou chorar, porque eu tenho que manter a minha pose de malvadona. Mas muito obrigada mesmo. Lembre-me vocês. Você também. Porque você que fez isso aí. Eu não fiz nada. Ah, não fez nada? Não. Sabe por quê? Você abriu os passos. Sabe por quê? Porque eu tenho o melhor chat do mundo. Ah, porque... É só isso. Eu não fiz nada. Eles fizeram isso. Eu só falei. Ó. Abri um chat lá. Quem quiser mandar, manda. Ninguém... Não apontei uma arma na cabeça de ninguém. Todo mundo fez por conta. É porque o meu chat é incrível. Sinto me informar. Bom, eu vou deixar esse chat aberto até o... Eu tenho o quê? O final do dia, tá? Até meia-noite. Depois eu vou fechar ele. Ele vai sumir. Ele vai lá para a área de lembranças do server. Que ninguém consegue ver. Mas é só para avisar que vai ficar arquivado. Vai ficar guardadinho. E a Carol vai ler tudo bonitinho depois da live. Ela vai ver o que vocês mandaram depois também. E salvar todas as fotos. E sei lá. Se amanhã, depois, vocês quiserem mandar alguma coisa para ela. Pode mandar no privado dela. Que o privado dela é aberto. Beleza? Então fique à vontade para mandar lá no privado dela qualquer coisa. Estão falando ali que o Jake ameaçou. O Jake ameaçou os subs. Aí eu não estou sabendo. Aí eu já não estou sabendo disso. Mas é verdade. Tem que cuidar. Amor, mesmo. Tem que cuidar. Estou brincando. Muito obrigada, gente. É verdade. Ex-aniversário. Tchau. 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 Tchau, tchau.